Autorizado pela arbitragem, se prepara Cleiton, e a bola está voando no Croco Stadium, Coritiba, Crocodiles e Guarulhos Rhinos já começam com o retorno, com o reverse do número 17, Quinho ganhando pelo lado direito, linha de 40 jardas, sai pela sideline, consegue uma boa posição de campo, Chega aqui, a defesa do Croco já posicionada, Snap vem, o toss para o lado esquerdo, tenta passar no meio da linha e não vai a lugar nenhum! O quarterback Catullo, a torcida do Croco faz barulho, Snap realizado, vem o passe completo com o número 14 no lado esquerdo do campo, First down, avança as correntes, Snap realizado, bola na mão do Catullo, ele prepara o passe, faz o passe, Muito próximo ali do Felipe Muniz, foi tacleado pelo Will, recebe a bola, tenta fazer, o handoff e foi engolido! Tackle for loss do Croco! Defesa sendo apoiada pela sua torcida, Snap na mão do Catullo, ele prepara para fazer o passe, faz o passe com o número 14, no lado esquerdo do campo, tackle imediato, segunda descida para a equipe do Rhinos. Rhinos, posicionada a equipe do Rhinos, Snap realizado, entrega para o jogo terrestre, mas não tem caminho livre por baixo! Bola na mão do quarterback, ele prepara para fazer o passe mais uma vez, o passe é... Completo, touchdown, Guarulho Rhinos! Snap realizado, e o chute agora, com muita força, saiu até do Croco Stage, foi lá na casa do vizinho, hein? O Francelino é um cara da força, né? Um cara bruto que baixa a cabeça e bate em quem tiver pela frente. Ataque do Croco mais uma vez em campo, Snap realizado, bola na mão do Taylon, ele prepara com bastante tempo no pocket, a gente consegue fugir da pressão, agora vai para o lado direito, se desloca, passe conectado! Force down, Crocodiles! Aqui do Croco, momento importante já no seu campo de ataque na linha de 52. Snap realizado, bola na mão do Taylon, ele faz o passe, passe completo! Tacliado para, na linha de 39 jardas do campo de ataque, mas é... Do lado esquerdo da sua tela, Snap realizado, bola na mão do Taylon, procura alguém, vai fazer o passe, passe com o Bruninho, conectado para o force down e muuuuito mais! Forne! Do Brasileirão, Snap realizado, bola na mão do Taylon, ele entrega para o Bruninho, que vai ganhando jardas pelo lado direito! Eu acho que foi force down e é isso mesmo! Ativa Crocodiles, primeira para 10, primeira para gol! Snap realizado, bola na mão do Taylon, ele procura alguém para fazer o passe, o passe na end zone! Touchdown! Snap realizado, bola na mão do Adam, o chute vem baixo, mas vem certeiro, 7x7 no placar, e para quem esperava... Snap realizado, bola na mão do Catullo de novo, procurando alguém para fazer o passe, faz o passe no meio! Interceptado, linha de 10, linha de 5, touchdown! E de novo ele! Snap realizado, bola na mão do Adam, o chute vem e o chute é bom! 14x7 em Curitiba! Exatamente, vem o motion da equipe do Guarulho Rhinos, Snap realizado, bola entregue para o Quinho, vem a defesa do Croco! Tá criado mais uma vez! Não vai a lugar nenhum, linha de scrimmage, Snap realizado, procura alguém para fazer o passe, faz o passe completa com o Henrique Bigode, ele consegue driblar um, não consegue driblar o segundo! Tá criado pelo Nuno! E eu acho que foi 1st down para ele! Snap realizado, bola na mão do Catullo, faz o passe procurando o Quinho ali no lado direito, já vem a defesa do Croco! Com o japonês ensandecido, Yuta Nagai com o Teco! Nosso próximo jogo entre a galera que participar, hein? Talon já com a bola na mão, ele tenta achar um espaço para correr, ficou complicado ali, acaba sendo tacleado uma jardinha atrás, duas jardinhas atrás da linha de scrimmage. Já posicionado no seu campo de ataque, Snap realizado, bola na mão do Talon, procura alguém para fazer o passe, faz o passe! Segura essa bola o Bernardo e ele acaba caindo para o 1st down! Esquerdo, um recebedor no lado direito, Atos no lado direito também e agora quem está no backfield é o Zanardini. Talon com a bola, bastante tempo, o L fazendo o seu trabalho, procura alguém, faz o passe, passe conectado com o Ocioneve! Passe completo, terceira descida curta do campo de ataque, bola na mão do Talon, ele faz o passe! Interceptado, passe, entra em campo o Garulho Rhinos, deixou muito alto ali no meio do pagode, posicionado ali na linha de 24 jardas do seu campo de defesa. Snap realizado, procura alguém para fazer o passe, o passe é fundo! Segundo, conectado para um avanço gigantesco, move as correntes! Já está no... Preparado então, Lustosa, vai para o chute! Nada feito! Consegue parar a equipe do Crocodiles, consegue parar o ataque de 5 jardas do seu campo de defesa para começar mais um drive. Talon com bastante tempo, procura um recebedor, vai fazer o passe, finge o passe, consegue correr, procura os bloqueios e vai para a sideline, se protege. Snap realizado, bola na mão do Mendes, um baita de um chute, a bola sobe bastante e vai morrer dentro da endzone. Então, touchback, volta o ataque do Garulho Rhinos para a equipe de um momento importante para a defesa do Crocodile. Snap realizado, procura alguém para fazer o passe, vem a pressão, o passe fica curto! Interceptado, linha de 30, linha de 20, linha de 15, linha de 10, e ele vai... Touchdown! 21x7 no placar. E o chute é bom, 3x3, automático, Clayton. Vai ser fundamental para o Rhinos tentar trazer um... Bola na mão, mais uma interceptação, Johnny, Johnny, Johnny! A terceira interceptação! A equipe do Crocodiles em campo, snap na mão do Talon, procura um recebedor, vem a pressão, ele se desloca para o lado direito, faz o passe! Passe completo, visa no motion, bola na mão do Talon, faz o tos aí com o Bruninho, procura, chardas laterais, vai conseguindo o buraco, consegue o first down, renova, snap realizado, bola na mão do Talon, entrega para o Bruninho, vai tentar entrar... Touchdown! Touchdown! De campo, vamos Crocodile avançando no campo! Mais uma vez agora, o Talon, no shotgun, consegue fazer o passe com o Adam Rodrigues! Ocho no EV, conquista o first down, renova as descidas... No lado direito, o Bruninho no backfield, o Talon consegue forçar, aí, não conseguiu nada! Olha o passe, o passe para o Bruninho, o Bruninho recebe, consegue o first down, consegue quebrar um tackle, volta aqui! E consegue agora finalmente renovar as descidas... Uma vez o ataque do Crocodiles, agora segunda descida para quatro jardas, vem um defensor, agora o passe no meio! Touchdown! O brabo tem no... Snap realizado, Cleiton nela! Mais um acerto, 5 de 5, vai fazendo uma... Snap realizado, procura alguém para fazer o passe, situação óbvia de passe, passe fundo! Interceptado, linha de 40, linha de 39, já nas 37, o nosso samurai de Curitiba... Agora o Talon procura alguém, já tem uma falta na jogada, e ele mesmo vai correr, pela linha de 30, pela linha de 25, vai para o contato, Josh Allen é você! Tentando fazer o bloqueio, snap aconteceu, o chute é... Bom! Cleitinho automático ataca novamente! E tem o Lick e Gino para o retorno! Bola na mão do João, ele prepara o punch, tem bastante tempo, um excelente punch, como tem força na perna o João, e agora é o Kalick procurando o espaço para retornar! Dança para um lado, dança para o outro, vai tentando evitando os tackles, pela linha de 20, pela linha de 30, pela linha de 40, vai procurando a sideline, já está no campo de ataque! 30, 20, 10, 10, é touchdown! E o chute é bom! Cleitinho perfeitinho! 6 de 6 hoje! Aí, importante para o ataque do Rhinos, entrega a bola para o Quinho, o Quinho pelo meio, consegue o first down, abraçado pelo Delmer, mas renova as des... Snap realizado, bola na mão do Catullo, procurando alguém agora com bastante tempo, faz o passe, conectado com camisa número 81! Tenta ganhar mais jardas, mas logo é tacleado pelo Kalick Bell, tackle, motion trocando o lado da formação, agora entrega a bola para o camisa número 32, consegue achar um buraco no meio da defesa, Vem o Pac, consegue, tenta fazer o tackle, não consegue, agora sim, um esforço coletivo ali do Joey! Vem o motion da equipe do Guarulho Rhinos, para por ali o jogador, acompanha o jogador do Crocodiles, a bola vem, ele entrega para o jogador Quinho, agora tacleado para perda de jardas, terceira descida! Vem o motion do camisa número 11, trocando o lado da formação, snap realizado, bola na mão do Catullo, procura alguém, tem tempo, faz o passe! O passe é curto, ele tenta ganhar ainda algumas jardas, volta aqui, disse o Jassa, e fez um tackle absurdo! Turn over on downs, volta a campo, ataque do Coritiba Crocodiles, faltando aí do Crocodiles, snap realizado, bola na mão do Talon, procura alguém, é jogada de passe, ele corre ele mesmo, Passando pelo lado esquerdo, passando pela linha de 30, pela linha de 35, faz o slide na linha de 40, move as correntes, quer pontuar... O Valesco no lado esquerdo, o Talon com a bola, procura alguém, bastante tempo, vai se mexendo no pocket, faz o passe com o Atos, conectado! E leva mais algumas jardas de presente, pegando no pé, e ajoelha na bola então, o Talon, fim de partida! Vitória do Coritiba Crocodiles! Vitória do Coritiba 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 do Corit